... aos novos campeões, ao estilo de jogo, sem ter que fazer grandes mudanças na sua composição. Vamos continuar vendo se a IDM melhorou também o seu entendimento, cresce para essa terceira semana, e se a Cade muda ou continua na mesma crescente. Tá aí então, Pixie Bones da telinha pra vocês, IDM contra a VivoCade, primeiro jogo da série melhor de 3, então valendo. Os banimentos já estão acontecendo, temos Camille por parte da equipe da IDM, e do outro lado a VivoCade retira Nocturne. Então vamos ver ali quais vão ser as inclinações das duas equipes, pra ver o que é que eles vão tirar, o que eles vão escolher, ao redor de que eles vão jogar. Uma coisa que a gente viu, Tixinha, um peso aqui nesse final de semana, foram as equipes colocando os jogadores em posições diferentes. Sim. Eles traziam algumas escolhas e entregavam nas mãos de jogadores que desempenhavam melhor aquelas escolhas, já que o meta está nesse momento agora de entendimento. Vamos ver se a IDM ou o Cade farão isso. Lulu e também Zoe, a sequência de golpes. Eu acho que podem fazer, não é nenhuma surpresa se isso acontecer nessa série, ou em qualquer série aqui do CBLO. Lembrando, a Camille é a principal campeã do Revolta, por enquanto, nesse patch, nesse meta, ele jogou duas vezes com ela já, duas histórias, né? A Cade ainda não perdeu. Thalia retirada agora, Thalia também foi uma campeã que o Revolta utilizou, então um foco grande aí pra Selva, time da IDM, tentando entender que é na Selva que gira, que tem o motorzinho do time da Cade, e Trundle retirada agora também. Então, olha, os três caçadores que o Revolta já jogou do CBLO foram retirados, então vai ter campeão novo pra ele. Pois é, vamos ver o que a Cade vai trazer então pro Revolta, mas primeiro vamos ver o que a IDM vai trazer ali como primeira escolha. Estou mostrando uma N, será que ela vai aparecer de fato? Tem sete segundos ali. Eu gosto, hein? Mas ela aqui passou batidíssima ontem. A Irelia, inclusive, sem banimentos pra cima dela em algumas partidas, agora aparece como primeira escolha da equipe da IDM. Aquela escolha é realmente extremamente flexível. Essa escolha é uma escolha bem importante pro time da IDM e da Irelia, lembrando que o N já jogou com ela, acabou vencendo, né? E jogou muito bem, é um grande jogador de Irelia, mas principalmente é porque a Cade já trouxe a Irelia três vezes, duas na mão do Talkers e uma na mão do Yang, né? Então, quatro jogos, três vezes picada Irelia. Mostra uma prioridade pra campeã e ainda pode adaptar ela em rodas. Ainda pode ir pro Mikão, por exemplo. Sim, facilmente. Então, é uma campeã muito forte, muito completa pra composição do time da VivoCade e a IDM já pega. A Cade volta agora com Graves e Mordekaiser. Eu ia falar do Mordekaiser porque o Mordekaiser do Mikão é muito bom. O Mikão tem um domínio muito bom sobre esse campeão e eles trazem mais uma vez o Mordekaiser do Mikão, ele que jogou contra a equipe da ILTZ. Todos os jogos, praticamente. Ele jogou três dos quatro de Mordekaiser. Exatamente. Então, ele realmente tem um grande domínio do campeão e aparece também um Graves, provavelmente, pra Selva nas mãos do Revolta. Mas olha só, Master E. Então, deve vir um Terrick pras mãos do N ou de qualquer jogador que a IDM queira dar pra manipular. Então, temos ali um afunilamento de recursos nas mãos da equipe da IDM. E provável que eu posso ter na Cade também, porque tem um Graves. Se quiser trazer um Brown agora, eles fazem a mesma tática. A gente já viu esse confronto de táticas acontecendo no dia de ontem. É interessante porque, enquanto você tem essa dupla, né, Selva, o caçador com o suporte da rota do meio, a gente tava perguntando até ontem como é que para, como é que faz pra parar, como é que você consegue parar isso. Às vezes, tá respondendo a mesma moeda, fazendo também esse duo, né, de suporte com o carry na Selva. Mas, por enquanto, a Cade não vai mostrando isso. A Cade vem pro Ryze, então, com uma escolha, possivelmente, da rota do meio para o Tokers. Traz, então, esse Ryze. Provavelmente, não vai apostar, então, nesse mid jungle. Então, uma das respostas também mais sólidas que a gente tem pra parar essa composição de afunilamento de recursos é você acelerar o jogo. É você ganhar rápido. É você não deixar ele crescer. Coisa que fizeram ontem, acabaram deslizando um pouco com o passar do tempo. Mas, se uma equipe consegue quebrar rápido o ritmo de crescimento dessa dupla de mid jungle, dá pra quebrar essa composição. Até agora, foi o que mais funcionou ao redor do mundo como resposta. Vamos ver, então, se vai acontecer isso agora. Voltamos aos monumentos. Não vai ter Darius, não vai ter Fiddlesticks. É, o Ryze não é o melhor campeão pra você acelerar, né, o jogo. Não é a melhor escolha pra isso. Mas, ficar de olho, então, como vai terminar ainda essa composição o time da VivoCade. Fiddlesticks, como você falou, já retirado. Darius também. Darius do Young foi incrível, né, duas partidas, duas vitórias. Grande jogador com esse campeão. Cade tem alguns segundos pra fazer o último ban. E Mundo retirado. Mundo que brilhou também no dia de ontem. Vimos algumas vezes aparecendo, fazendo uma linha de frente enorme, fora o dano que ele causa. Não morre nunca, né. Quanto mais ele apanha, mais dano ele vai virar pra cima dos seus adversários. Então, realmente, é uma grande escolha de retirada por parte da VivoCade. E a IDM fecha seus banimentos com o Alistar. Retire, então, ali um campeão, um suporte, que poderia fazer até esse caso de jogador da rota do meio, caso fosse necessário, caso eles queiram alocar esse Ryze pra outra posição. A equipe da Cade volta até a sua escolha. E a Morgana, que foi amplamente banida no dia de ontem, parece que será a escolha da VivoCade, sim. Morgana em jogo. Aí, ela tem 20% dos bans, mas é a primeira vez que é escolhida. A primeira vez que passa. Na tela aí, um pouco do Jockster, 100% da participação em abates. Em First Blood. Em First Blood, no caso. Em abates, 70%. Em First Blood, 100%. Incrível, né? Realmente, o Jockster é uma pedra fundamental dessa composição da VivoCade. Só lembrando que, dos quatro jogos que a Cade fez até agora, nos quatro, a Cade conseguiu o First Blood. Então, 100% de aproveitamento também em First Blood. Vamos ver agora a equipe da IDM. E eles não vão alocar. Claro, é muito importante alocar todos os recursos possíveis nas mãos desse Mastery pra ele crescer. Mas eles trazem mais de uma referência de dano. Eles trazem três até agora. Tem o Irelia, que fica muito forte. E tem o Swain, que também fica muito forte. Então, eles têm dois backups ali, caso o crescimento do Mastery não dê muito certo. E são dois backups de respeito, porque o Irelia e o Swain são realmente bastante impactantes na partida. E você tem agora ainda um Rakan como um segundo suporte em jogo pra dar mais escudo, pra ter uma iniciação, um desengage. Então, realmente, a equipe da IDM tá se cercando de possibilidades. É, eu gosto bastante. Você deixar, concentrar todo o recurso em um campeão é perigoso. Pode dar certo, mas é bem perigoso. E é aquilo que você falou. O jogo vai girar sim em cima desse Mastery e desse Teric. Ou seja, eles vão dar velocidade pro jogo. Mas ainda você tem um Swain e uma Irelia que podem criar esse tempo em um Rakan pra ajudar todo esse time. Vem agora, então, a última escolha, que é de Jax finalizado, então, pra tentar combater, né, fogo contra fogo nessa roda superior. A gente já fala um pouco, porque antes nós vamos escutar a IDM. Ok, então, swap e vamos falar. Eu vou ir com o Teric, certo? Lembre-se, é realmente importante. Não esquece de ter condições de ganhar. Não esquece de ter que lutar. Carioca, você não é Superman. Você é Mastery. Ok? Não perder por adivantagens falsas. Olhe os adivantagens falsas, olhe o seu build, olhe o que o inimigo tem, e joga em torno. Aí, né, deixou bem explicado o Scrapidou que o Carioca não é o Superman. Ele é um Mastery somente, pra ele também não se jogar, não fazer loucuras, né, e prestar bastante atenção nisso. Vamos escutar a VivoCade agora. Como vai funcionar a nossa fight? A gente tem várias ameaças. O que é muito importante pra gente nesse jogo? Stopwatch. Ok? Sim. Tentar comprar o máximo possível, o mais cedo possível, pra evitar eles desnobolarem. Se eles não conseguirem desnobolar, o Jax cresce. Então, a gente começa na lane, tá? Eu acho que é campo, velho. A gente começa na lane. A gente der na primeira wave deles, depois vai pro campo. Jax, acho que é um pouco mais tricky, Irelia. Lembrando, o que a gente puder fazer pra controlar... Então, né, realmente, eles bem preocupados com essa entrada, esse all-in muito forte por parte da equipe da EDM. A gente viu que no jogo de ontem entre CNB e ProGaming, os cronômetros foram fundamentais pra estratégia girar. Por isso, também, ali a gente vê, mais uma vez, ressaltando a importância desse cronômetro. A ideia é que, assim, naquele momento do jogo, se aconteceu uma luta que der um snowball, muitos abates, uma coisa boa, pra equipe adversária, eles vão pegar aquela vantagem e dar um snowball. Porque é isso que tá acontecendo o meta. É muito fácil você, 15, 20 minutos, ter o jogo na mão. Então, a ideia do golf foi bem simples. Foco em todo mundo ter o cronômetro. Porque no momento que o Mastery vai tentar criar a jogada, a partir dos 10 minutos, por exemplo, você vai ter o cronômetro pra poder travar essa jogada, ganhar, quem sabe, uma luta ou proteger e não dar o recurso na mão do time da EDM. Vamos ficar de olho, então, nesse time de cronômetros da Cade aí. Perfeito, então, Tichinha. Tá na hora da verdade. e EDM contra a VivoCade. Primeiro jogo da série melhor de três esse domingão de CBLOL. Disputa pela liderança. Tá valendo? É isso mesmo. A EDM começa, então, do lado azul, a Cade do lado vermelho. E na torcida vai dando a hashtag da VivoCade. 63% contra a hashtag da EDM, 37%, o chefe, então, marcando presença da torcida da Cade. É, e vamos ver dentro de jogo como é que isso vai ficar e aquilo que a gente tinha comentado acontece. A EDM faz algumas inversões. O Sarx é que vai trazer esse Terry que na rota do meio, que não é rota do meio, é praticamente um do jungle ali junto com o Carioca. Então, eles fazem esse reposicionamento. O N, no final das contas, vai jogar essa rota inferior juntamente com o Cabo. Eles deram um swap, eles deram uma inversão. Então, colocam essa dupla pra rota do meio. Tem o Rakan que, pelo jeito, vai ficar na rota inferior com a Irelia, né, junto com o N. E aí, podendo passear pelo mapa também. Foi pego ali o Cabo pelo Tokers, mas não vai dar em nada. Enquanto a Cade fica mais pro padrão, né? Pro padrão, entre aspas, de jogadores. Eles não invertem, eles preferem por fazer as escolhas normais de rota e vai ficar o Jockser e o Mikão na rota inferior mesmo. E parece que o Tokers começou com prisão única, foi isso mesmo? Foi, foi isso mesmo. Começou com prisão única ali então. Primeiro feitiço. Vamos ver como é que isso vai impactar no jogo dele. É, acho que não muito, viu? Mesmo porque ele não vai encontrar ninguém na rota nesse começo, né? Então, vai ser bem tranquilo pra ele ficar farmando. Ele vai estar do lado do Jockser e eles inventaram. Inversão também. Inversão também na Cade. O Tokers está indo para essa rota inferior e o Mikão fazendo essa jungle juntamente com o Revolta. A gente já tinha escutado as possibilidades tanto da IDM quanto da Cade de poder fazer isso acontecer e ambos estão fazendo. É isso aí. Vamos ficar de olho pra ver como é que vai ser essa rota do Tokers com o Jockster. Só pra também complicar a gente na hora de falar. Toxter. Toxter. A dupla na rota inferior do time da Vivo Cade. E o N e o Cabu começam formando bem aqui na rota superior. O Fitz também vai segurando. Começo de jogo bom pro Swain. Abusa da distância. Então por isso consegue dar um zone aí no Yang. Ficar de olho porque o Yang está numa fase incrível também, né? Voltando a jogar aquilo que todo mundo espera sempre do Yang nessa rota superior. E o jogo dos caçadores pode ser que tenha uma atrasada. Vamos ver se eles aparecem cedo no jogo. Acredito que não. São dois caçadores que precisam de recursos. Precisam farmar, precisam crescer. E finalmente a gente vê a Ryzen na rota inferior aqui no Brasil. Finalmente tem aparecido muito lá fora. Muitas vezes fazendo algumas duplas de mais intensidade. Agora aqui muito controle de grupo. Um que é só você clicar que acerta é que dá uma facilidade muito grande para uma sequência de Ligação das Trevas. Então a prisão única que vem primeiro potencializa o Dioxx de conseguir fazer a conexão de habilidades com muita facilidade. Então realmente inteligente por parte da Vivo Kate como vocês conseguem executar. Eu estou muito curioso para ver também essa execução aqui de Mordekaiser e o Graves. A gente viu o Mordekaiser Chivana no dia de ontem. O Mordekaiser cedendo todo esse recurso para o seu companheiro. Vamos ver se a equipe da Kate consegue executar isso também. Esse jogo me lembra muito as minhas partidas na Season 1. que eram dois na roda do meio dois na roda inferior um no topo ninguém na selva direito. Aí todo mundo fazia selva ao mesmo tempo. Então bem bacana essas inversões. Olha o Fitz e o Yang. Olha só o Yang partindo para cima do Fitz causando bastante dano no seu adversário. O Fitz também devolve um dano à altura mas o Yang aproveitando então do crescimento do Jax. A gente sabe que o passar do tempo traz uma potência enorme para esse campeão. Ele é sempre assustador. E está de conquistador. Então sabe que as trocas para ele vão ser favoráveis. E olha só! Force Blood na rota inferior. O Jax continua pressão em cima do N. Também tem abate da IDM. Eliminação em cima do Tokens e eliminação em cima do Cabu. Mas quem caiu primeiro foi justamente o jogador da equipe da Cade. Ainda continua e quase garante o abate. Quase que o Jax consegue tirar o N também. Você diz tudo. A grande diferença é que o abate da IDM ficou na mão da Irelia do N. E o abate da Vivo Kade não ficou na mão do Tokens. Ficou na Morgana do Jax. Mesmo assim um abate para cada lado o Force Blood sai na mão do time da Vivo Kade. Consegue a vantagem para empurrar um pouco aquela rota inferior e o Tokens continua aumentando a sua diferença de farm para cima do N. Grande ponto para a IDM é usar quem sabe esse recurso na mão da Irelia. Pois é. Vamos acompanhar então o replay da jogada. Eles estavam tendo muita troca na rota inferior. A conexão foi tranquila o problema todo foi que aqui depois desse avanço acabou dando bastante certo. E o Jax teve que dar um flash para finalizar o Kabu que se não o Kabu ia sair com vida e aí acabou deixando o Toker sozinho e o N aproveitou também foi lá na linha de trás e garantiu o abate. Como que você disse é muito forte. Primeira prisão única para depois acertar a ligação das trevas. Se não tem Minion ali para travar é muito fácil dessa dupla conseguir o controle de grupo e aí o abate. Isso é uma correção o First Blood ficou com a Cade mesmo no final das contas. A Morgana ficou com aquele abate primeiro e no final das contas depois ele conseguiu fazer aquele dash final para também garantir a eliminação. Como o Tichinha falou um abate no atirador entre aspas e um abate no suporte. Vamos ver quem vai conseguir te dar mais proveito disso. Aqui na rota inferior então voltamos. Por enquanto o Toker e o Jaxer continuam conseguem colocar já voltou com a lágrima então conseguem ter esse perigo o Kabu não tem tanta vida qualquer controle de grupo que entrar ele sabe que pode ser eliminado já que perdeu os feitiços também. Então por isso que a pressão da rota a vantagem continua sendo do Toker e do Jaxer. Aqui na rota do meio Carioca 55 milions farmados dá um pouco a frente do Graves do Revolta porém o Micão também está bem farmado porque eles estão dividindo bem quem farma e quem pega esse recurso. Por isso que não tem tanta vantagem assim. Olha o Carioca o Esquiva agora do Revolta saiu com o saque rápido conseguiu se reposicionar o Micão devolve dano então a equipe daqui está conseguindo trabalhar muito bem essa dupla fazendo a medida certa daquela troca conseguindo também capitalizar bastante recurso como tem escudo relicário nas mãos dos dois jogadores da rota do meio eles estão tentando fazer com que isso cresça da forma mais rápida possível mas o Micão também está conseguindo algum certo recurso e olha só essa pressão na rota inferior o Cabu sendo focado de novo a entrada o Toker pode ser eliminado na verdade o Jaxer que acaba caindo o foco foi todo em cima da Morgana nem tocaram no Ryze foram direto nela. Eles deram um win na Irelia já falo porque está descendo o Revolta o Micão eles querem o dive N e o Cabu não tem mais feitiço na verdade o N ainda tem flash vamos ver agora qual será a resposta da equipe da IDM porque é vantagem por ali segurou com prisão única eliminação na jogada e sai mais uma na sequência olha o Carioca já consegue o primeiro desastão para cima dele 3.3 jogadores aqui ele consegue resetar ultimamente ligado mais um up strike Double Kill Carioca bem vindos ao Liga Mastery chega bem o Carioca fatiando os dois jogadores garantindo Double Kill e colocando a IDM segurando e recuperando de um dive que a Cade tinha planejado e tinha dado certo conseguindo seus dois abates também grande jogada na rota inferior do N do Cabu no começo no 2x2 porque o foco foi inteiro no N só que o N estava com a vida cheia e aí o Ryze e a Morgana não tiveram um dano suficiente para eliminar o N ele virou tudo garantiu o abate depois eles se protegem de um dive não conseguem porque os dois jogadores vão ser eliminados mas quando chega o Carioca para acabar com a brincadeira está aí e garantir os dois abates um para o Revolta outro para o Micão importante aí o Carioca flash elimina vai atrás mesmo exaustado ele sabe que pode continuar causando dano toca sem mana Micão não consegue fazer nada causar o dano e o Carioca garante seu Double Kill é rapaz falaram que ele não é o super homem mas está sendo se jogou no meio de 3 jogadores ali e conseguiu garantir esses abates realmente uma bela jogada da equipe da IDM boa resposta depois de uma grande eliminação na rota inferior já começa a garantir essa condição de vitória que é fortalecer esse Mastery cedo na partida Jeb quando você olha para o placar da IDM você vê uma Irelia com dois abates e um Mastery com dois abates eu já ficaria muito preocupado se estivesse do lado do time da Vivo Cage então é sim ficar de olho esse duo ainda vai ter o level 6 do Sykes agora que pegou então fica ainda mais forte o Carioca podendo se jogar podendo ser o super homem porque ele vai receber o ultimate do Taric então não receber dano e continuar causando seu dano tem uma Irelia para poder acompanhar um Rakan você pensa uns 3 pulantes é um Irelia um Rakan e um Mastery em cima de um alvo então vai ser bem tranquilo se a IDM quiser focar e explodir alguém o jogo está muito bom muito pegado muito em aberto a IDM conseguiu as suas vantagens dos principais campeões que vão causar o dano enquanto o time da Vivo Cage tentando jogar em conjunto usar mais seu time tentativa do Revolta de DC acaba dando de cara com a sentida de controle vai tirar essa visão por parte da equipe da IDM que vem com um bom crescimento na partida oprimindo a Cage jogando eles para trás boa rotação o Carioca agora vem para a execução de um dragão o primeiro dragão do jogo com 9 minutos de partida uma boa chamada agora do Sarkis vai ter cura vai ter escudo é uma ótima ajuda e esse dragão vai cair com muita velocidade já está com o item da selva fechada então você tem que fazer mesmo você tem que partir para cima quando você pega esses campeões a Shibana a Mastery você tem que fazer o dragão cedo no jogo e usar muito do suporte que está com ele ali do Sarkis que está sendo o suporte do Carioca nessa partida aqui no top a ação parou um pouco também dois campeões então podem ser agressivos causam bastante dano mas estão mais focados em farmar para serem mais efetivos quando usarem o teleporte e chegarem com o time essa navalha já no Sabe de Batalha está vencendo muito efetiva nas mãos do Mastery ele já traz um poder de combate extremamente impactante então a IDM sabe disso está impondo o seu ritmo no mapa tendo um bom crescimento vai conseguir sim manipular bem essas ondas quero ver quando ele começar a entrar com o time mate combado do Sarkis e o Cabu pode ser um papel fundamental dessa equipe dessa composição o que a gente já viu aqui em algumas exibições extremamente complexas e bem feitas de Rakan com grandes entradas o Absolute é um grande jogador o Redbert tem ali um grande Rakan ele vem fazendo grandes jogadas para setar os abates para o Absolute e a gente vê aqui também hoje que o Cabu está em dia com o campeão é o Rakan não é aquele tu não acha que é um campeão fácil e tal mas já fala o chefe tentativa de entrada da Cage na rota superior com pressão total para cima do Fitz aqui não consegue sair com vida liga o ultimate causa dano puxa a vida e continua ainda de pé e olha só rota inferior com mais um abate do N eles não dão descanso o toco esfocado mais uma vez é vai começando o efeito bola de neve a Mairelia crescendo não tem mais 2x2 na rota inferior está dando muito certo para o N para o Cabu e lá na rota superior o Fitz não precisou gastar nada de feitiço só o seu ultimate para se reposicionar e ainda voltar a farmar e continuar com a vantagem para cima do Yang tudo dando muito certo para o time da IDM principalmente na rota inferior o 2x2 do N do Cabu sendo mais efetivo a gente não viu aquela jogada mas o combo também por parte da equipe da IDM é muito forte porque a partir do momento que tem a entrada triunfante com o ultimate do Cabu o atordoamento da Irelia fica fácil de acertar depois vem o ultimate da Irelia e o dano dela vem muito alto então se a gente tem um combo muito tranquilo do lado da Cage também tem um combo maravilhoso do lado da equipe da IDM vamos acompanhar de novo para ver se foi isso que aconteceu tá aí então né vamos ver quem iniciou essa luta quem começou esse 2x2 Cabu eles vão atrás a tordoa não tem como clicar foi exatamente o que eu comentei porque no meio ele toma o encanto toma o knock up no meio do knock up ele toma o tordoar da Irelia ultimate da Irelia e morre sim o combo é esse a gente nem precisava ter visto para saber o que aconteceu porque realmente é muito tranquilo dessa eliminação acontecer a Cage estava conectando muito bem as suas habilidades mas a IDM também tem um combo de tirar o fôlego e vem fazendo isso acontecer 3 abates nas mãos da Irelia com 2 assistências 100% de participação de abates nessa rota inferior o Cabu também 0-2-5 fazendo um grande trabalho de iniciação é um momento bom para o time da IDM é tentar aproveitar dessa bola de neve de recurso que eles estão criando na mão do N e na mão do Carioca N nível 8 já também então terminando sua força da trindade com o primeiro grande item você vê que ele já mantém o Tokers e o Jocker bem recuados eles sabem no momento o Ryzen é um campeão que demora para crescer que precisa dos seus itens enquanto a Irelia já com a força da trindade já chega no seu primeiro pico de poder vai ser ó de novo de novo entrada de novo o combo e não tem escudo negro que resista não tem pressão que possa devolver o dano nesse combo vai ser assim o tempo inteiro recebe o combo recebe o dano o dano mágico causado pelo Kabu vencendo o suficiente para atirar o escudo negro e ver a sequência muito forte do N é até fácil você ver essa jogada acontecendo né o Kabu espera o ultimate dele voltar entra com o ultimate dessa vez também entrou com o flash para acertar opa foi tentativa de entrada na rota do meio pressão da equipe o IDM não quer fazer barragem perseguir o Miquel já garante o abate olha o Dumble chegando vem para o Dumble será que ele consegue belo o flash do Revolta consegue a evasiva mesmo assim a IDM vem com força total essa jogada é desumana né você fazer isso você ulta e deixa o Master e vai bate em todo mundo o Mikão você vê que eu senti a agonia dele de não ter o que fazer ele deu exaustão deu flash mas é um Mordecais ele precisa dar 3 hits para realmente causar o dano usar as habilidades não dá não tem o que fazer pega o abate carioca o terceiro dele ele já está de banana de mercúrio 173 milhões farmados muito recurso na mão do carioca eles garantem mais um abate 23 mil de ouro são 2.500 ao total e a IDM acelera e a IDM usa muito bem a sua composição fecha a força da trindade é o momento da IDM é agora é para acelerar para garantir a vantagem para vencer esse jogo olha não é à toa que a gente vinha alertando dessa IDM que era para ficar de olho nessa equipe da qualidade dos jogadores que eles poderiam surpreender muita gente e está aí a IDM fazendo exibição maravilhosa contra todas as equipes consideradas por muitos muitos favoritos ao CBLON nessa etapa jogadores extremamente competentes voltando de um Band Cup da Coreia feitos por eles mesmos por iniciativa própria dos jogadores então realmente a IDM em um jogo até agora com execução primorosa sim, todo mundo muito bem o Aralto sendo colocado na roda inferior o time da Vivo Cade quer a primeira torre do jogo então tentar usar essa onda de minions a primeira cabeçada do Aralto e o foco a cabeçada só faz só a cabeçada baixa para conseguir se eles travam não vão conseguir travar a cabeçada do Aralto tá aí então a primeira torre do jogo foi o Chibik importante porque a gente tem que continuar mantendo o ouro próximo igualar aí pelo menos um pouco do recurso mas é aquilo a diferença é que a composição da Cade vai precisar de tempo o Jax está muito atrás está longe na verdade do que você precisa para ser aquele Jax efetivo o Mordekaiser não tem nenhum item o Ryzen já comentou que não é um campeão para acelerar não é um campeão rápido é um campeão que demora tem que destacar item então é um campeão lento para crescer enquanto você olha para outra composição já tem um Mastery gigante uma Ilera gigante e um Swing que nem precisou participar do jogo ainda então a situação da Cade é muito complicada nesse momento pois é vamos acompanhar essa movimentação a IDM já consegue liberar também uma torre lá na rota inferior a IDM com pressão tripla aqui em cima olha só a Cade quer ir no fazer esse acompanhamento toca e se aproxima do Carioca que liga o teammate ganha velocidade de movimento e escapa lembrando que a IDM tinha dois jogadores na rota inferior então eles não tinham tanta visão de onde estava todo mundo da Cade mas eles sabiam que poderiam estar de desvantagem numérica já que o Kabu e o N não poderiam participar o N ainda tinha o teleporte mesmo assim não valia a pena para a IDM lutar por isso e eles garantiram a primeira torre do jogo para a IDM lá na rota inferior então foi importante essa destruição dragão da montanha vivo a IDM inteira deu recado então é o momento da Cade tentar aproveitar vamos ver se eles conseguem então porque tem mais um dragão aqui em jogo um dragão da montanha como o Tixinha falou e vamos ver essa pressão toda colocada pela equipe da Cade é importantíssimo tem o Mordekaiser você vai ter o espírito do dragão para colocar mais pressão tentar dominar um pouco mais o mapa porém olha só agora o Tokers pegando pela lateral carioca chegada também do Yang o dragão já é consumido porém o Tokers pode morrer logo na sequência é o que acontece será que vai conseguir ainda mais a pressão pode continuar o carioca tem metade da vida a equipe de Dami chega em peso agora enquanto o espírito do dragão vai causando bastante dano em cima do Cabu vai ter que fazer o recuo só agora vem chegando por ali o Fizz e isso foi muito prejudicial para a equipe da IDM tem um jogador a menos na batalha é demorou para participar o Fizz o dragão não vai ser muito bem utilizado e ganha uma vantagem de mapa um espaço para destruir a primeira torre da Roda do Meio a segunda total a favor do time da IDM bom trabalho do carioca ele entrou ajudou a pegar o abate ajudou a ter a vantagem numérica e a IDM quer mais uma torre chefe pois é, tem eliminação em cima do Tokas que volta a vida agora será que ele vai completar se teleportar completa sim chega no escudo negro consegue segurar com prisão rônica por ali o carioca que acaba ficando de pé e não é eliminado quem cai nessa sequência agora é o Cabu a equipe da Kade consegue mais um abate em jogo somente o seu quarto vai tentar agora para a seguição que beleza que nunca mova do Fizz agora segurando o avanço da Kade que vai tentar devolver com a destruição de mais uma torre travou muito bem o time da Kade dá o desengage a IDM a Kade agora como você falou tem que tentar abusar do espaço que vai dar recal o time da IDM para destruir essa torre da rota do meio não tem os melhores campeões para isso esses três aí não são os melhores chega o Revolta agora para ajudar e sim o time da Vivo Kade vai conseguir devolver torre por torre nessa rota do meio o grande ponto é que a Kade ficou com o Dragão da Montanha é importante porém o IDM será que dá tempo desse teleporte? será? vamos ver ele não quis contar a conversa por ali ele não teve estavam dois níveis atrás também do Yang seria um pouco complicado ele comprar essa batalha se ele vai até o fim não derruba e o Yang chega ele poderia assumir é isso porque ele ia ter que ficar batendo na torre aí ele ia ficar apanhando do Yang até a torre cair para depois conseguir bater então não valia a pena mesmo estando 4-1 já tendo seus itens joga pelo seguro a Kade vai se recuperando um pouco no mapa no ouro global esse objetivo do Dragão foi meio importante mas é aquilo já começamos a ver o quão complicado vai ser parar esse Mastery do Carioca já entrou pegou a bate 4-0 não morreu então quando ele participa ele pega a bate é aquilo ele pegou um abate na última batalha e teve que recuar não teve muito que ele pudesse fazer porque quando acabou o ultimate primeiro ele foi pego antecipadamente já tinha nem muita vida o Tokars conseguiu pegar ele pelo flanco já com a prisão rune que estacou bastante dano então quando ele entrou para a batalha ele já estava danificado e por isso ele não pode participar bastante mas como você falou ele vem sendo sim um ponto de preocupação enorme para a equipe da Cade porque vem evoluindo bem na partida conseguindo crescer e a Cade tendo que correr atrás ali do lucro realmente para ir atrás da equipe da EDM que está com uma boa vantagem a gente fechou o Guinso agora Guinso na mão do Mastery é importantíssimo para dar ainda mais pico de poder para ele os cronômetros estão começando a ser fechados do lado do time da Vivo Cade já tem na mão do Mordekaiser do Mikão já tem na mão ali do Jocker também quem sabe a próxima luta o próximo momento a Cade não pode tentar usar esse cronômetro para dar aquela travada e vencer a luta para ir voltar para o jogo e ter o momento de volta da partida mesmo assim quem dá a velocidade é a EDM ainda mais para se Mastery gigante fechando a Guinso vamos ver como é que vai ser a progressão da EDM porque chegamos num ponto do jogo onde acontece muitas vezes alguma dificuldade nas equipes da transição que é justamente você passar para a próxima etapa do jogo e para ter dois aquele mid late game já chegando no caso desse meio de jogo agora a gente está chegando nesse momento e é aí que as equipes que não conseguiram construir uma vantagem tão sólida ou que muitas vezes até tem uma boa vantagem não conseguem utilizá-la da melhor maneira possível e travam o jogo então é agora o momento da verdade para a EDM essa transição é muito importante que os times tentem fazer da melhor maneira possível e é aquilo que você falou é muito mais complicado da maioria dos times fazer essa transição o N está esperando aqui na rota superior Young fecha sua força da trindade chega no momento bom do Jax mesmo assim estando um pouco atrás de todo mundo ele não está com muito farm na frente do Fitz não tem muito recurso do seu time além do ouro ali das torres que ele conseguiu será? será que vai fazer assim que nascer? a chamada é essa a chamada é essa a EDM já começa a execução do barão a Kidd suspeita coloca o sentimento de controle a EDM não abandona não continua no covil agora eles abandonam fazem o recuo deixam o barão de lado uma boa chamada da EDM e uma boa leitura da Kidd a ideia era muito boa mas a EDM não controlou direito ou não deu um bait direito para a Kidd acreditar para a Kidd ficar recuada eles já estavam há muito tempo travados na frente do covil esperando com que esse barão nascesse e aí quando nasceu a Kidd estava esperta que essa jogada poderia acontecer e com isso a EDM foi obrigada a recuar o próximo dragão é um dragão do oceano que 1 minuto e 20 seria um segundo do oceano para a EDM também tão importante para dar mais condição de vitória para a equipe então quem sabe não tirem esse foco do barão e tentem dar o foco para o dragão pode ser uma oportunidade de destacar mais uma condição de vitória você trazer isso para um late game já que a gente viu muito nos dias de ontem dragões anciões sendo feitos com uma certa frequência e olha a equipe da EDM tentando fazer aquela armadilha já foi avistada tira a sentinela a Cade ganha essa informação o Toker está pela rota do topo então é um momento complicado agora a equipe da Cade tomar alguma decisão tentar se expor porque sabe que a EDM está mais forte tem uma composição que explode muito rápido com o seu combo então a Cade precisa ou de algum pick-off ou trabalhar principalmente o split push com o Yang que pode fazer um trabalho muito importante para quebrar esse ritmo da equipe da EDM foi uma das propostas apresentadas no dia de ontem para quebrar esse mid jungle um split push acabou não dando certo vamos ver se hoje a Cade consegue isso o grande foco também é que a EDM não pegou o dragão da montanha se tem esse dragão da montanha na mão aí o perigo do barão ficar ainda maior vamos ver se o time da Cade vai utilizar esse split acho que foi iniciado não a gente só está indo lá destruir o sentinela da informação e logo na sequência agora sim iniciação de dragão tiveram ali um breve deslumbre desse barão sendo feito e por isso mesmo a equipe da Cade já vai para cima desse covil a EDM vem com velocidade ainda continua dentro tirou metade da vida ainda desse barão a equipe da Cade vem se aproximando tentativa de entrada como o completo do cabo segurando a Cade inteiro pela batida agora pode ir mais uma sequência continua agora fatiando e dando double kill garantido tem triple na jogada vem para o Ace vem para o Ace Ace IDM com quadra aqui o Carioca o Carioca limpa a Cade uma jogada espetacular do combo de Terrick com o Mastery a IDM consegue o Ace vai fazer o barão aos 22 minutos de partida e garante muita vantagem para vencer esse jogo chefe jogo encaminhadíssimo enquanto o barão é executado o resto da IDM vem pela rota no meio já para pressionar derrubar mais uma torre conquistar espaço tem barão tem Ace tem quadra tem torre no chão tem a IDM mandando no jogo um combo muito forte o Terrick deixou todo mundo imune e ele foi só fatiando foi só passando causando dano focando quem tinha que ser focado ainda tinha um Rakan passando encantando todo mundo a Erelia nem acertou o ultimate mas nem precisou ele pega o primeiro vai atrás do segundo o Mikão até usa o cronômetro mesmo assim não é suficiente o Carioca vai lá na linha de trás pega o Jax do Yang e depois termina com um quadra kill pegando o Mikão roubar ali o N roubou o pentakill do Carioca mesmo assim chefe um Ace barão muita vantagem temos um Mastery 8 barra 0 voltou e já comprou um barro congelado direto muito forte é o que você falou o jogo está encaminhado a IDM tem muito recurso e muita vantagem na mão do seu Mastery e da sua Iran agora o jogo está praticamente decidido é claro que tudo é possível no League of Legends mas perder com uma vantagem tão consistente principalmente com a composição que tem a IDM é difícil um Mastery extremamente poderoso um Erelia extremamente poderosa uma composição que vem dando certo o Kabu Indi inspirado conseguindo entrar com muita tranquilidade garantir esse encanto coletivo segurou a equipe da Kate de maneira sensacional para o combo entrar e foi muito tranquilo a IDM fazer a sequência da jogada tivemos ali então esse Ace muito bem executado com um barão para premiar tudo isso o dano do Carioca é impressionante com a Guinso o que ele consegue limpar a rapidez que ele consegue é limpar os jogadores e você vê que não tem muita resposta o Reval tentou caitar os jogadores, o Tokers também mas não tem muito o que fazer como é que o Ryze vai sair vai parar ele vai travar a prisão única mas ao mesmo tempo quando sair o Carioca vai conseguir partir para cima então é muito tranquilo esse combo para ser feito pelo time da IDM a Vivo Cade vai tentar ali uma armadilha pegar alguém do time da IDM passando dentro da cela pode ser o Cabo que está sendo visto pois é tem visão por ali do jogador da equipe da IDM a Kate fica esperando alguma movimentação para tentar fazer um pick-off que seria uma esperança mas eles sabem que é complicado o Cabo fazendo aquela linha de frente para garantir a visão agora ele tem também a noção que a Kate tinha no posicionamento continua o avanço uma boa onda de Minos pela rota do topo a IDM continua a pressão é difícil para a Kate responder eles nem podem avançar agora um simples combo um controle de grupo coloca a Kate para baixo com tranquilidade e está aí então Super Minions na rota do topo a IDM já invadindo a base da equipe da Kate enquanto conduz também o resto das rotas eles fazem essa inversão já para a rota do meio acabou saindo o primeiro o Fitz e o Cabo depois chegou o resto do time da IDM tem 50 segundos de barão ainda na mão então tempo suficiente para quem sabe a IDM destruir mais um inibidor e colocar mais Super Minions no jogo a Kate não tem como não responder ele só recuou não tem como não existe resposta a IDM vem absoluta 45 segundos de barão pode inclusive tentar acabar com o jogo uma teamfight agora é muito real Tichinha é com o ultimate do Terry que deixou todo mundo imune e eles vão para cima Cabo Cabo vai receber o escudo negro logo na sequência agora o Revolta a equipe da IDM tenta se aproximar o entrada é bastante real a Kate tenta só observar o escudo negro demora para voltar o Fitz faz a aproximação o Gasto Flash faz a linha de frente enquanto que cai o ultimate também agora do Sarkis eles só com essas torres eles querem a vitória nem buscaram a teamfight o Fitz perdeu bastante vida mas ainda está de pé tem que recuar agora a equipe da IDM o Nexus está exposto entrada em cima do Fitz ele ainda fica viu recuperação de vida a IDM vem para a obliteração total Double Kill garantido caindo um por um atropelando passando por cima da Kate a IDM vem com o Super Homem Carioca e a Liga da Justiça inteira para ganhar o jogo e garantir 1x0 uma partidaça da IDM usando muito bem o combo de Tarek e Mastery para acabar com a Bivo Cage e a Bivo 1x0 na série e partida senhoras e senhores a IDM colocando o respeito e impondo o ritmo do início ao fim e girando provando sim que eles são uma equipe para ser demida no Civelon e como entenderam como a composição funciona além disso deram muito certo porque desde o começo abate na mão de Irelia abate na mão do Mastery o que acelera demais essa composição o que acelera demais os campeões e o que a gente está falando desde a primeira semana esse patch esse meta é vantagem cedo no jogo é acelerar para o jogo com 15, 20, 25 minutos acabar que foi o que aconteceu a composição da Cage a gente já viu nos melhores momentos agora vamos acompanhar então mas tem um Ryze um Jax são campeões que vão demorar que precisam dos itens que precisam do recurso para crescer até o Mordekaiser mais ou menos mas principalmente o Ryze e aí quando você começa a ver o Ryze morrendo 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 e a Irelia pegando abate e a Irelia pegando abate e nesse momento uma ótima chegada com o Mastery pegando dois abates é difícil o jogo crescer como é que você trava o jogo você não consegue travar sabe por que você não consegue travar? porque o outro time vai entrar em você eles vão voltar é o que a IDN fazia não tem essa ah você vai ficar debaixo da torre esperando os meninos chegarem não vai eu vou entrar eu vou voltar e vou te matar existem grandes possibilidades de combo na equipe da IDN com eles juntos e separados a gente viu isso acontecer na rota inferior com o N e o Cabu diversas vezes e depois quando o Sarkis e o Carioca chegavam isso facilitava ainda mais o Fits era aquele daniário pra garantir que ninguém ia fazer aquela entrada a linha de frente que ele fez essa luta final então a capacidade de diversidade de possibilidades da IDN era incrível e a equipe da Cage não conseguiu girar eu praticamente não vi o mid jungle acontecer eu não senti que era um power farm pro revolta porque ele não teve chances de crescer mas nem era um power farm pro revolta né porque o Mikão farmou bastante sim ele pegou o recurso não era um power farm não era um brown um Taric uma Leona alguém fazendo realmente esse suporte era uma dupla mas a dupla dividindo o recurso a dupla pegando o recurso e aí no final a Cage tentou dar um chase não deixar a IDN sair né voltar da sua base porque a IDN já não tinha mais o T do Taric porque eles usaram o T do Taric pra subir a torre sim só que aí todo mundo com pouca vida eles entraram muito fácil voltaram o engage né o re-engage que vira ali do cabo foi muito bom ele pegou dois alvos aí foi o Mastery foi a Irelia e dali foi o jogo pois é a IDN lutou muito bem setou muito bem em suas